Minha coisa linda, como é que vocês estão? Como foi a semana, hein? Hoje é o nosso último dia de vídeos com a Avon. Foi muito legal, obrigada por tudo. Hoje nós vamos finalizar essa semana, esses cinco dias, com uma novidade da Avon, com um lançamento da Avon, que é essa daqui, ó. A máscara facial holográfica da Clear Skin. Vou testar aqui com vocês. Já deixa o like do amor e se inscreve nesse canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? Se inscreve, fica por aqui. A gente sempre vem com vídeos da Senhora Avon. Tem uma playlist aqui recheada de coisas, tá bom? Com tudo que você possa imaginar, minha amiga. Então se inscreve, fica por aqui. E vamos testar essa maravilha aqui, né? Pelo menos é o que eu acho que será, porque eu amo tudo que é da Clear Skin. E eu amo a linha Não é Surpresa, e vocês sabem, uso há muitos anos. Muitos anos eu uso Clear Skin, eu adoro. E agora chegou esse lançamento aqui. Vamos ler um pouquinho sobre ele, olha só. Novo. Máscara holográfica reduz os poros, ajuda a remover as impurezas e melhora a textura da pele. A textura holográfica deixa os dias de make mais divertido. De R$21,99, está por R$19,99. Só vem falando isso, olha só aqui, ó. Sobre ele, parece que ele tem uma corzinha verde, ó, e não abri ainda. E bora testar. Eu lavei o meu rosto, inclusive, hoje eu lavei o rosto com sabonete, também na mesma linha da Clear Skin. E esfoliei também com esfoliante da Clear Skin, tá bom? E vamos testar a máscara, né? Vou aqui estar abrindo ela pra gente estar vendo. Na frente fala controle de brilho e poros, máscara facial holográfica limpa e minimiza os poros, com extrato de eucaliptos. Atrás fala que a máscara facial holográfica ajuda a remover as impurezas, a pele e minimizar os poros, além de melhorar a textura da sua pele. Com uso frequente, ajuda a pele a ficar mais equilibrada, com aspecto fresco e limpo. Modo de usar. Aplique uma camada sobre a pele limpa e seca, evitando a área dos olhos e da boca. Deixe secar por aproximadamente 20 minutos. Então, tem que considerar, vem, né? E em seguida, para retirar a máscara, comece puxando da testa em direção ao queixo. Então, de cima aqui pra baixo, né? Até removê-la por completo. Em seguida, é recomendado que enxague o rosto. Então, depois é legal enxaguar o rosto, tá? Uso de uma a duas vezes por semana, né? Pra tá usando aí, que é o normal de máscara facial mesmo, né? De, no mínimo, uma vez a semana. Então, eu sempre faço duas vezes na semana, então temos aí mais uma máscara pra gente usar. Bem, vamos abrir pra ver como é que ela é. Ó, vou tirar aqui que tá com o lacre. Então, eu vou tirar o lacrezinho, olha. E parece que ela é verde, né? Pelo que vimos. Ó. Ela é transparente? Não, ela é perolada. Ó, deixa eu colocar aqui no braço pra vocês poderem ver. Ela é holográfica mesmo, olha. Que linda! Ela é realmente holográfica, olha. Verde, assim, meio muda de cor, sabe? Achei bonita essa corzinha, olha. Tá vendo? Ela é bem grossa também. Ela não é tão fina, ela é grossa. Aí, vamos passar no rosto. Ela tem o cheirinho tradicional da Clear Skin. Aquele cheirinho que tem a linha inteira. Vou aplicar com o dedo mesmo hoje. Eu vou colocar uma quantidade boa, assim, ó. E vou começar a espalhar. Tenho que esperar ela secar. Como ela é de plástico, né? Acho que ela é meio plastificada. Eu acho viável, legal. Pra ficar mais fácil na hora da remoção. Colocar bastante produto, tá? Ó, tô aplicando com o dedo mesmo. Colocar bastante produto. Porque depois, a película sai mais inteira. E é mais fácil na hora de tirar. Vou colocar aqui tudo, olha. Ela não tá ardendo a minha pele, não. Não tá ardendo, não tá pinicando, não tá nada. Só sinto um geladinho, sabe? Um frescor. Sinto assim, um frescorzinho. Mas ardendo não tá, não. Vou colocar aqui também a testa. Essa parte aqui, que é a parte que eu tenho mais brilhos. Deixa eu ver se fala. Não, não. Não, controle de brilho, sim. Fala que é controle de brilho. Então, ele controla a ilusidade sem senhora. Tô falando aqui que eu não sei. Ó. Coloquei bastante. Vou colocar aqui também um pouquinho aqui, ó. Aqui também se passa. Eu posso colocar em cima da boca, né? Mas aqui ainda pode. Eu só achei 20 minutos muito tempo. Mas, geralmente, essas máscaras, assim, meio plástico, é esse tempo mesmo. De 20 a 30 minutos. Mas olha que cor bonita, gente. Não ficou uma corzinha bonita? Eu gostei dessa cor. Fiquei bonita. Vou colocar aqui também, ó. Coloquei bastante produto. Mas pra facilitar na hora de remover. Mas ela é holográfica mesmo, ó. Muito bonitinha. E ela é grossa, viu? Ela é bem grossa. Tem a tampinha aqui, tá? Tava usando sem a tampa. Mas, ó, normalzinha. Aquela limbalagem meio normal. Então é isso, gente. Vou esperar secar. Não tá pericando. Não tá coçando. Não tá fazendo nada. Não tá ardendo. Tá tendo nenhuma reação. Vou esperar ela secar aí o tempo que pede. E eu venho remover com vocês, tá? E depois tem que enxaguar, né? Aí eu faço uma rotina facial com vocês aqui. Com a rotina da Avon. Mas agora é isso, tá? Vou esperar secar, então. E já volto com ele seco pra gente remover junto. Beijo! E já passaram-se 25 minutos. Acho que mais de 25 minutos. Quase meia hora. E ele já secou, ó. Tô vendo? Mas tem umas partes que tá molhadas ainda. Aqui ainda tá molhado. E aqui na testa também tem. Mas como nós vamos enxaguar o rosto... Então eu vou tirar na água, tá? O que sobrar, o restinho que sobrar, a gente tira na hora de enxaguar. Ó. De cima pra baixo, como eles falam lá no modo de usar. Olha só. Como eu coloquei bastante, ele fica mais fácil. Mas também demora mais pra secar, tá bom? Mas na hora de tirar, ó. Ele sai bem mais fácil. Não dói, tá? Não machuca a pele. Porque tem umas máscaras que a gente puxa, né? E sai doendo tudo. Mas isso daqui não tá doendo, não. Ó. Tirando assim. Saiu quase inteira, olha. Aonde não... Nossa, gente, muito fácil. Ó, aqui que tá meio molhado ainda. Mas consegui tirar mais assim. Ó. Ai, que delícia. Gente, a máscara saiu inteira. Olha isso. Que interessante. A máscara saiu inteira, cara. Meu Deus, que engraçado. Saiu inteira. Então agora eu vou lá enxaguar, tá? A minha pele fica muito gostosa, gente. Muito macia. E ela fica meio geladinha, sabe? Olha. Ela fica refrescante. Eu vou lá enxaguar e já volto. Mas eu já amei. Porque ela deixa a pele bem macia, bem gostosa. Olha só. Bem sequinha. Sem nenhuma oleosidade, ó. Ai, eu amei. Eu adoro máscara, né? E essas máscaras são bem fáceis de usar, né? Eu coloquei até na minha sobrancelha, gente. Senhor. Bom, eu vou enxaguar o rosto e já volto. Mas, ó. Tirei. Gostei muito dela. Achei ela super fácil de remover. Mas o segredo é passar bastante produto, tá? Coloca bastante que ele fica grossinho, a película. Tá vendo? Assim, a gente tá muito fina, ó. Aí fica mais difícil de sair. Quando a película é grossa, é mais fácil de sair. Tá? Adorei a primeira impressão. Agora vê. Observar, né? Se não vai dar nenhuma bolinha. Se não vai dar nenhuma alergia. Mas eu acredito que não. Porque nenhum produto daquele skin me deu alergia até hoje. Então, acho que esse também não vai dar, não. Mas eu adorei. A pele fica muito gostosa e fica geladinha. Fica refrescante. Vou lá enxaguar. Já volto. Enxaguei. Só com água mesmo, tá? Não passei sabonete de novo, nem nada. Normalzinho. Agora usa bastante, né? Mas eu gostei principalmente do geladinho que ela deixa na pele. E, ó. A pele ficou boa, né? Ó. Ficou uma pele bonita. Uma pele bem gostosa. Muito macia. Eu acho que tem máscaras da Avon com o mesmo efeito. Menos esse geladinho que fica depois, sabe? Esse geladinho eu achei delicioso, ó. Gostei. Se a primeira impressão eu amei. Vou estar terminando aqui a rotina com vocês. Ó. Vou só passar aqui por cima. Eu ia passar pra micelar, mas eu nem vou. Porque eu já enxaguei o rosto mesmo. Vou passar uma vitamina C. Ó. Da Renew. Ai, que delícia! Adorei! Ó. Peguei um pouquinho aqui de vitamina C. Vou passar pelo rosto. Um creminho noite. E terminamos a nossa rotina facial. Muito gostosa. Ó. Passa assim. Esse vitamina C é maravilhoso, gente. Uhum. Pescoço também. Ó. Ela não fica grudenta, sabe? Assim, se você colocar muito, ela fica. Mas se colocar só um pouquinho, ela... Ela seca rápido. Ó. Nossa pele fica muito gostosa, gente. Amei essa máscara. Muito gostosinha. Sabe? As meninas vão gostar. A Emily e a Ellen vão amar. Ó. Acentou bem a vitamina. Vou passar um creme noite, que é a vacina que dá Avon Care. O noite. Tudo da Avon. Passar um pouquinho assim. Vou pegar daqui. Rotina facial, só com Avon. E hoje testamos aí... Essa máscara holográfica da Color Pen. Vocês já estão usando? Já testaram? Já estão usando? Comenta aí o que vocês estão achando dela. Eu gostei muito. Achei ela muito gostosinha. Vou continuar usando essa semana toda. E vou dando feedback pra vocês, tanto aqui, quanto lá no Instagram, tá? Ó. Passar aqui meu creminho. Noite. Vou passar também com vocês um creminho no corpo. Rapidinho, tá? Pra não ocupar muito tempo de vocês. Olha como a pele já muda, gente. Olha como a pele já fica diferente. Já fica com vício. Já fica com aspecto de pele cuidada. Entendeu? A importância da rotina facial. E essa máscara, ó. Super baratinha. Super gostosa. Vale a pena. Vale. Vou passar um creminho de corpo aqui enquanto a pele vai descansando. Esse aqui da Avon Care. Vou passar nos meus braços. Ai, meu Deus. Coloquei muito. Porque tá muito ressecado a minha pele. Gente, nem tá frio. Meu braço ainda tá tão ressecado. Eu não sei por quê. Ó. Começou a chover aqui agora. Ai, que luta. Passando um creminho. E vou passar também um perfuminho com vocês. Também da senhora Avon. Aqua Vibe. Mas o nosso foco hoje foi a máscara holográfica. Que eu já amei. De paixão. Estou apaixonada. Vou continuar assim usando. E as crianças também vão usar, tenho certeza. E por último, um perfuminho. Esse aqui é de pitanga. Que eu adoro. Vou passar um pouquinho dele. E é isso, minha amiga. Comenta aí se vocês já têm essa máscara, tá? Posso dizer que eu amei. Achei muito interessante que ela saiu praticamente inteira. Muito difícil isso acontecer, né? Porém, aconteceu porque é uma máscara bem grossa. Comenta aí se você já tem o que você achou, tá? Deixe nosso like lindo do nosso amorzão. Gente, o seu like do amor é muito importante pra mim. Muito, 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 muito. Então, deixa muitos likes. Se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Pra gente se ver mais vezes, tá bom? Esse final de semana teremos vídeo. Mas não vai ser com avô. Mas eu espero aqui do mesmo jeito, tá? Um beijo nesse coração cheiroso da minha vida. Vai no meu Instagram pra gente conversar por lá. E a gente se encontra no próximo vídeo. Te espero aqui, tá bom, minha amiga? Beijão e até lá. Tchau. Tchau.